Trabalhando lá em Sorocaba, a emissora, ela tinha uma emissora irmã em Jundiaí. Então, meu chefe falou, ó, fiquei um tempo lá em Sorocaba, ele falou, agora você vai pra Jundiaí. Tá bom, né? Você não tem muita opção. Quando você tá começando a carreira, tá bom, então fui pra Jundiaí. E perto de Jundiaí tem Jarinu, que é uma cidade que tem muita, na época, tinha muita pré-temporada, né? Então, os times faziam pré-temporada. Santos, eu lembro, fez muita e tal. E eu fiz muita matéria pro local que o Globo Esporte estadual usava. E aí os caras da Globo de São Paulo estavam me usando de uma repórter, mulher. E aí eles, toda hora, estavam usando minha matéria, toda hora estavam usando. Eles falaram, tá bom, vamos chamar pra ver. E aí eu fui. E aí eles me chamaram pra conversar, né? Eu era do Esporte TV, na época. Me chamaram pra conversar e falaram, olha, a gente tá aproveitando bastante, matéria sua aqui e tal. A gente gostaria de trazer você em definitivo pra São Paulo, pra trabalhar com futebol. Eu tenho uma coisa ruim e boa. Eu nunca falo pra você que eu não sei. Eu sempre falo assim, claro! Vou embora falando, o que que eu falei? O que que eu fiz comigo, né? Tipo assim, o que que eu fiz agora? E foi isso que aconteceu. Eles falaram isso. Eu falei, caramba! Pensei, né, na hora, rapidamente, assim, nossa, eu vou morar em São Paulo, vou trabalhar numa emissora da Globo, vou não sei o quê. Ah, vou falar que beleza. Aí eu falei, tá joia! E fui embora falando, nossa, nossa, e agora, né, sei lá. E aí, eu fui aprendendo enquanto eu fui fazendo. E assim, com pessoas maravilhosas, né, que trabalhavam comigo já há bastante tempo, e que foram me ajudando nas coisas e tal. Eu já sabia bastante de regra, né? Porque, embora muitos homens não acreditem, a gente também é capaz de entender. Então, assim, eu já sabia, o basicão eu já sabia, mas pra trabalhar com isso, você precisa saber um pouquinho mais, tem que ter um pouquinho mais de malícia. E aí, eu já sabia, né, que era um pouquinho mais de malícia.